Olá pessoal, vamos ao cálculo de condutores e disjuntores nas instalações elétricas residenciais. Toda instalação elétrica, ela possui condutores e disjuntores e o objetivo do disjuntor é proteger a fiação elétrica de sobrecargas e curtos circuitos. Vamos considerar uma residência com 4 circuitos elétricos, iluminação, tomadas, ar-condicionado e chuveiro elétrico, uma tensão de alimentação de 220 volts. Com a potência de cada circuito e a tensão elétrica, podemos calcular a corrente de projeto, basta dividir potência pela tensão. Perceba que a maior corrente elétrica é do circuito do chuveiro, 20.4 amperes. Para calcular a bitola dos condutores, utilizaremos um método chamado capacidade de condução de corrente elétrica, onde temos que considerar, em primeiro lugar, o tipo de instalação dos condutores. Em segundo lugar, precisamos da corrente elétrica do circuito IB, a corrente de projeto que já calculamos anteriormente. E não menos importante, o número de condutores no mesmo eletroduto. Essa informação é importante porque, quanto mais condutores no mesmo eletroduto, maior será o aquecimento. O tipo mais comum de instalação elétrica nas residências, seja uma casa ou apartamento, é o eletroduto embutido na parede, teto ou piso. Está gostando do conteúdo? Se inscreve no canal e deixe o seu like. Temos agora a tabela da capacidade de condução de corrente do condutor, considerando uma instalação em eletroduto embutido. Observe que temos para cada bitola em milímetros quadrados a capacidade de condução em ampere. Então vamos calcular a corrente elétrica para o chuveiro elétrico, que tem corrente de projeto 21 ampere. Ora, observando a tabela, percebemos que para 21 ampere, podemos utilizar o condutor de 2,5 milímetros quadrados, porque a capacidade de condução dele é de 24 amperes. E por que não o condutor de 4 ou de 6 milímetros quadrados? Nesse caso, teríamos um custo adicional sem necessidade para a nossa instalação. Então, analisando a planta elétrica dessa residência, cuja elaboração foi feita em outro vídeo, neste canal, percebemos que o número máximo de condutores por eletroduto são dois circuitos, onde cada circuito tem um fase e um neutro. Então temos quatro condutores no mesmo eletroduto. Com base nessa informação, podemos obter o fator de agrupamento. Temos dois circuitos no mesmo eletroduto. O fator de agrupamento é 0,8. Considerando agora o fator de agrupamento, a corrente elétrica vai ser corrigida, os 21 amperes, dividido por 0,8, que nos vai dar o valor de 26 amperes. Vamos utilizar novamente a tabela da capacidade de condução de corrente, considerando agora os 26 amperes. Observando, concluímos que o condutor passa então a ser 4 milímetros quadrados, com capacidade de condução 32 amperes. Então perceba, aumentamos o número de condutores no eletroduto e houve a necessidade, para evitar a sobretemperatura, de passar de um condutor de bitola 2,5 para 4 milímetros quadrados. E agora voltamos à tabela dos circuitos elétricos. Temos os circuitos, a corrente de projeto, precisamos calcular a corrente de projeto corrigida para o fator de agrupamento 0,8 e, consultando esses valores na tabela de condução de corrente elétrica, obteremos as bitolas. Iluminação 1,5, tomadas e ar-condicionado 2,5 e chuveiro elétrico 4 milímetros quadrados. Não esquecendo que a NBR 5410, ela estabelece que a bitola mínima para iluminação e tomadas deve ser iluminação 1,5 e tomadas 2,5 milímetros quadrados. E por fim, o cálculo do disjuntor. Temos duas premissas básicas. A primeira é que a corrente do disjuntor é a corrente de projeto multiplicado por 1,20, ou seja, uma reserva de 20% em relação à corrente do circuito. E não menos importante, a corrente de projeto deve ser menor ou igual à corrente do disjuntor e menor ou igual à capacidade de condução de corrente. Vamos traduzir isso. Ora, se a corrente do circuito for maior que a corrente do disjuntor, o que é que vai acontecer? Toda vez que você ligar o circuito, o disjuntor desarma. É, por exemplo, um circuito de 20 amperes, onde você coloca um disjuntor de 15 amperes. Ao ligar o circuito, o disjuntor desarma. E se a corrente do disjuntor for maior do que a capacidade de condução do condutor, o que é que vai acontecer? É que quando o disjuntor atuar, para um curto-circuito, por exemplo, a fiação já terá sido comprometida. No popular, você pode queimar a sua instalação e até provocar um incêndio. Retornando à tabela, vamos agora para cada bitola, a capacidade de condução de corrente e calculando o disjuntor, multiplicando a corrente de projeto pelo fator 1.20 e assim vamos obter para os circuitos 1 e 3, disjuntor de 10 amperes, circuito 2, 16 amperes e circuito 4 do chuveiro elétrico, 25 amperes. Observe que a inequação está atendida. Agora temos o projeto completo, a planta elétrica e a tabela indicando para cada circuito a bitola do condutor e o disjuntor no quadro de distribuição. Se você deseja saber como realizar essa planta elétrica, temos um vídeo específico no canal. Um forte abraço, espero que os conhecimentos tenham sido úteis. Bons estudos!